Nós temos as informações nossas do IBGE de 2010, né? Então todos os dados que são usados aqui no município, a gente tem como parâmetro 2010. Até nós tivemos uma reunião agora junto com o SEBRAE, onde foi apresentado o TICRI números, e todos os dados são relacionados com a população do censo anterior, que acabei de falar que é 2010. Então a gente fica com uma discrepância muito grande em número de pessoas. Recursos para a saúde, educação. Então isso faz com que o município perca alguns recursos, né? Então isso é de suma importância que seja feito o IBGE. A gente tem até a colaboração de todos os cidadãos, já está atendendo o pessoal que vai fazer o recenseamento, os recenseadores. Então é muito importante para o município. Esses números vão dar um parâmetro hoje real que o município tem de habitantes. O cidadão, de repente, já está em casa, ele vai pensar assim, mas é uma iniciativa do governo federal, é um instituto federal, o IBGE. Mas isso reflete diretamente na vida de todos nós nos municípios, né? Porque quem recebe esse benefício, na verdade, mora em municípios. Com certeza, isso é importante para o país, né? Era para ter feito em 2019, por agar para 2020, a pandemia estourou. Aí foi quando foi suspensa. E agora, graças a Deus, o governo federal tomou a iniciativa e a iniciativa de fazer com que esse censo ocorra e atenda as necessidades não só dos municípios, mas todo o país. Vereador, nós teremos o retorno dos trabalhos agora, já de maneira com a Assembleia toda reunida, né? Porque nós estamos num período de recesso, a partir já do início da semana que vem, que é o mês que vem, que é o mês de agosto, e essa sessão vai acontecer em Ouro Branco, né? É, dia 2 agora, na próxima terça-feira, a sessão é no Ouro Branco. Hoje, acabaram de chegar a 10 projetos do Poder Executivo Municipal, de suma importância para o município. Então, estamos discutindo vários, esses projetos vão atender várias pastas, né? Uma delas que é muito importante, com relação, que vai atender os funcionários municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que nós vamos estar fazendo também, nós vamos estar apresentando o projeto de lei, é com relação ao cilimentação, né? Então, o prefeito já enviou esse projeto, nós vamos ter uma sessão extraordinária para adiantar, né? A leitura, né? Que os vereadores possam ter conhecimento, passar para as comissões. Na quinta-feira, às 18 horas, já temos sessão extraordinária. Em seguida, na terça, votaremos esse projeto, que alguns vieram com regime de urgência e já com pedido extraordinário. Essa será aqui, já no plenário da Câmara Municipal, é extraordinária? Com certeza, é aqui no plenário, vai ser na quinta-feira, às 18 horas, né? Onde vai ser lido os projetos e alguns vão ser já repassados às comissões. Esses mesmos projetos vieram com regime de urgência, então já vai ser analisado pelas comissões. E na terça, na próxima terça, creio eu que já esteja pronto para ser votado. Presidente, nós estamos recebendo algumas consultas ou alguns questionamentos por parte da população com relação ao tráfico de caminhões dentro da cidade. Nós sabemos que o progresso não pode parar, mas existe algum projeto, algum estudo nesse sentido por parte do Legislativo ou se existe também por parte do Executivo, alguma coisa nesse sentido da gente ter uma destinação específica para esse trânsito nosso de caminhões ou mesmo para que caminhões não estacionem ou não trafeguem em algumas ruas centrais da cidade? É uma preocupação. A gente já vem discutindo isso há tempos, né? Porém, com esse problema que nós tivemos com a 299, que a empresa que na época ganhou a licitação, ela não conseguiu concluir a obra, foi suspenso o contrato. Porém, acredito que nesses 30 dias saia a nova licitação, já era até para ter acontecido. E alguns fatos, questão de projeto, como eu já disse em uma entrevista há pouco tempo, que a Câmara autorizou o município a contratar uma empresa para acelerar essa obra, a empresa para adequar o projeto, onde já foi feito, já foi entregue, já foi assim, já autorizou. Porém, agora, acredito que nesses 30 dias aí, no máximo, eu estou falando assim, até de uma maneira, eu acho que saia antes, porém, eu acredito que vai resolver. Porque a partir do momento que tiver concluída essa obra, nós já vamos ter o anel viário, né? Acho que todos já têm um certo conhecimento que vai sair ali na caixa d'água do Pochorel, onde vai ter um trivo, então o tráfego vai ser totalmente desviado. Porém, se alguém quiser entrar aqui, não tem como a gente proibir. Mas nós vamos dar essa opção, o município vai criar uma estrutura, para quem queira passar aqui, possa. Mas, com certeza, o anel viário vai atender a necessidade, e o que está tendo transtorno hoje, que eles têm que passar dentro da cidade. Mas acredito que nesses 30 dias já saia a licitação. Eu estou colocando um prazo até maior do que eu acredito mesmo. E agora a gente esperar, e tenho certeza de acontecer, acho que com a força de todo, da nossa Assembleia Legislativa, dos nossos deputados federais, estaduais, senadores, a bancada federal, eu acredito que saia mesmo essa obra agora, se Deus quiser. E vai atender essa demanda, que é importante para o município, vai atender aqui a cidade, que nós não temos estrutura, que Carreto fique passando aqui dentro da cidade. Vereador, nós tivemos agora, no último final de semana, um evento, uma caminhada para Jesus, que aconteceu aqui em cidade, com a realização da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores. Um público também sendo atendido pelo segmento público aqui do município. Sim, com certeza. É uma preocupação do prefeito, do Poder Executivo, dos vereadores. Então, acho que todos os eventos relacionados à religiabilidade, então acho que o município tem que participar todos. Acho que não tem essa diferença, tanto... Estamos falando de Deus, né? Então, a gente não tem que ter essa acepção de religião. Estamos falando de Deus, qualquer denominação, qualquer igreja, acho que tem que ser atendida, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Teremos agora, já na quarta-feira que vem, o lançamento de investimentos pelo Poder Executivo. Obviamente que tudo isso passou aqui pela Câmara e conta com o apoio da Câmara. Vai ser um evento que vai estar acontecendo aqui no Ginásio de Esportes Obertão. Inclusive, o prefeito já está convidando, em nome também da Câmara de Vereadores, a população para participar. Com certeza, né? Acho que o projeto, esse trabalho que o município está fazendo, quando eu falo município, é a Câmara, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O Fabiano, assim, nunca demonstrou em algum momento que faria um trabalho diferente do que está fazendo agora, com responsabilidade, compromisso com a sociedade. São lançamentos de obras importantes, até algumas já estão sendo, vai ser votadas aqui pela Câmara, na terça-feira, para atender as demandas necessárias do município. Então, assim, esse trabalho é harmonia, as coisas estão acontecendo, de olhos, você consegue ver os projetos acontecendo, as obras acontecendo no município, e a Câmara está participando de maneira efetiva. E para isso nós estamos aqui, né? Para atender as demandas necessárias, para que os munícipes, as políticas públicas, cheguem de verdade nos munícipes. E para atender as demandas necessárias,